Que tal curtir um safári com mais de 500 animais sem sair do rio? É só chegar aqui em Mangaratiba, no Porto Belo Resort. E olha que beleza, o Luca já arranjou um cordão maneiro, cara. É. E o medo, cadê? Não tem, de cobra não. Eu vou apresentar pra vocês a Marambaia, o meu lugar favorito da cidade. Só que eu vou apresentar a Marambaia pra vocês, olha, de sub. Vocês sabem que eu adoro uma boquinha, comer em vários lugares desse Rio de Janeiro, com gente do lado. E olha só, estou aqui no festival de inverno do Cadeg. Agora vai começar, gente. Só o trailer. Oi, uma ótima tarde. O Cariocou de hoje está 100 vezes mais encantador, 100 vezes mais divertido, porque chegamos ao centésimo programa. E a nossa equipe preparou matérias especiais dos nossos cantinhos preferidos do Rio de Janeiro. Então vamos conhecer o primeiro? Bem aqui na Vista Chinesa, a gente encontrou uma família de macacos prego. Quem passa por aqui, às vezes, tem essa sorte. Mas lá em Mangaratiba, o Rodrigo fez um safari com várias espécies de animais que ficam soltos na natureza. Que tal curtir um safari com mais de 500 animais sem sair do Rio? É só chegar aqui em Mangaratiba, no Porto Belo Resort. Quem vai acompanhar a gente nesse passeio é o Bruno. Vamos nessa? Vem com a gente. A gente tem cada surpresa. Olha só, a Jade parou aqui com a gente. Ela viu o cereal e ela ficou doida. Inclusive, já comeu da minha mão. É interessante, né? Que a gente vê animais que as pessoas, às vezes, têm medo aqui, amando o passeio, amando a recepção das pessoas também, né? Verdade. Aqui nós somos classificados como um zoológico categoria A, que são animais de semiliberdade. Apesar de estarem num espaço confinado, eles não estão enjaulados, né? E o hóspede tem esse contato direto de poder tocar os animais. Que animal mais brasileiro que essa arara? Um bicho bem tropical, né? Muito lindo. É a nossa arara canindé. O nome dela é Tieta e tal. Oi, Tieta, tudo bem? Aí ela já ficou sempre assim no seu ombro. No ombro de quem quiser, bota o braço aí. E ó, vem Tieta. É Tieta? Ela não gostou de mim. Ela não gostou de mim. Ela tem medo das câmeras. Cada cantinho tem um animal diferente. Aqui, como vocês podem ver, olha, tem vários patos, a ema, os micos. Lá no fundo, a anta. Maior mamífero da fauna brasileira. Alô, galera da Universidade Rural. Quem é fã de capivara? O Thor. Adora um banho de sol. Já tá paradinho aqui. O Bruno é amigo dele. Você falou da Universidade Rural. Esse animal também veio lá do CETAS, em Seropédica. O Centro de Triagem de Animais Silvestres. Foi pego numa apreensão, muito filhotinho. Foi criado na mamadeira. E hoje tá aí com a gente. Como é que os filhos estão recebendo esse passeio? É muito legal ver a reação deles com os animais. Pra quem vive na cidade grande, não é uma coisa normal. Então, bem bacana. O que vocês estão achando de ver uma cobra assim de pertinho? Muito bom. Ficou com medo, não? Muito. Admito, muito medo. E olha que beleza. O Lucas já arranjou um cordão maneiro, cara. É. E o medo, cadê? Não tem. De cobra, não. Crianças adoram, né? A gente também orienta qualquer cobra que pode manusear, né? Que é questão de segurança, né? Essa é uma jibóia, né? Um filhote que a gente tá criando, né? Pra poder... Ela com certeza vai crescer mais, né? Então... Bem mais, né? Uma jibóia. Bem mais, é. E é uma sensação diferente que você vê, inclusive, animais que você nunca viu na vida. Tem um, por exemplo, que eu só vi de brinquedo que ficava sempre paradinho assim em algum jardim. Que é o Flamingo. E quem adora esse cantinho são os porquinhos do mato que fazem uma festa quando a galera chega, né? São conhecidos como Catitu também. Esse daqui é o Shrek. E você já fica deitado pra quê? Pra ganhar carinho. Já vira a barriga pra você, ó. Adora. Olha, agora já bateu um nervosinho aqui. Bruno, quanto é essa uma festriz dele? Cara, em torno de 120 quilos. E você vai se reparar, ele tem uma unha feia protuberante que ele utiliza nos ataques. Então, assim, a gente tá aqui, mas não pode dar mole, não. E corre só um pouquinho, né? Só um pouquinho que ele corre, né? Em torno de 80 km por hora. Dá pra correr? Mangaratiba não tem só o Neymar que mora aqui, não. Tem o Neymar Emu também. E é com esse meu amigo aqui que eu encerro. Fica contigo, Liane. Que passeio legal, hein? Será que esse Neymar aí também gosta de aprontar? Melhor nem saber. Boca fechada não entra mosca. E por falar em boca, o nosso repórter Gumilão foi conhecer o Festival de Inverno do Kadeg. Será que ele experimentou, hein? Fala aí, Rafa. Programa de número 100. E é aquele programa em que a gente vai falar de tudo aquilo que a gente gosta de fazer aqui no Cariocou. E vocês já sabem, né, gente? Vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu adoro uma boquinha. Comer em vários lugares desse Rio de Janeiro, com gente do lado. E olha só, estou aqui no Festival de Inverno do Kadeg, que vai até amanhã. Só que esse ano aqui, o prato principal de cada restaurante desse aqui não pode ter bacalhau, que é o carro-chefe aqui do local. Portanto, vocês vão ficar aí só com a cabeça de bacalhau, que é uma coisa inédita na TV brasileira. Se você nunca viu, está vendo agora. Me falaram que é uma coisa rara você encontrar a cabeça de bacalhau. E é uma verdade. Por isso que eu trouxe de Portugal para cá. Agora eu quero saber o seguinte. Foi desafiador fazer um prato principal sem usar bacalhau, porque esse lugar aqui é... É, Marte, é o bacalhau, né? Foi pura pressão. Não pode ter bacalhau no festival. E aí, o que aconteceu? Contamos com a criatividade não minha, mas sim dos meus cozinheiros, de criar uma sopa com um caldinho de camarão, que você vai provar para ver se aprova. Gente, será que eu provo? Será que eu não provo? Será que eu provo? Será que eu não provo? Uma sopinha com camarão, assim? Por que eu não provar? Por que eu não provar? Prova aí. Prova aí. Simplesmente maravilhosa essa sopa, gente. E aí você pega um pãozinho desse, dá uma molhadinha. Zerei essa entrada. Esse caldinho, gente, esse caldinho feito de batata, salsão, cebolinha e camarão, acompanhado de camarões gigantes. Foi a melhor entrada que eu já comi aqui agora. Depois eu me despeço, vou para o prato principal, porque olha só, depois do corujão da Kadeg, vou seguir para a Gruta São Sebastião. Vem aqui, Antônio. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Rafael. Gruta São Sebastião. Gruta São Sebastião. Estamos participando com esse especial cordeiro ao molho, com molho de vinho, com purê de batata baroa e também acompanho um simpático arroz de açafrão. Muito lindo esse aqui, gente. Pode, pode servir, meu querido. Já tomei sopa de camarão, já comi cordeiro com batata. Vocês acharam que acabou? Acabou não, porque eu ainda estou indo, olha só. Espetáculo o restaurante. O legal desse festival, gente, é que tem uma pequena cola aqui, olha, com todos os restaurantes e pratos que estão fazendo parte, né, desse cardápio. E aqui no espetáculo o restaurante, né, Jorge, a gente tem o filé ancho, como é que é? Bife ancho. Medalhão de bife ancho. Medalhão de bife ancho ao molho Malbec com risoto de gorgonzola e batatas prussianas. Isso aqui é um risoto de... É um risoto de gorgonzola com peras brunoise e amêndoas tostadas. Música E é com esse medalhão de bife ancho. Esse risoto de gorgonzola com amêndoas e essa batatinha entrelaçada aqui, que a gente encerra esse delicioso momento gastronômico desse sábado, entendeu? Amanhã, todo mundo aqui na Cadegue, pra poder... Música Passar o que eu passei aqui hoje. Música Olha, não sei vocês, mas aquela sopa me deixou com uma fome. E o Rafa ainda pegou o pão e limpou todo o prato. Eu também faço isso. Enquanto uns comem, outros se divertem com bichinhos, eu também sigo o meu passeio especial. Escolhi um local fechado, onde dá pra vivenciar mais de 20 sensações. Tá curioso? Então confere só. Música É um programa que a gente consegue fazer junto com a família, né? Trazer os filhos. É um lugar ainda seguro pra gente poder vir, né? E ainda em conta também, né? É um lugar legal. Gostamos bastante. Volto a ser criança, né? Vejo esses filmes legais, infantis, brinco com a Bela, né? Ela até tem um trabalhinho da escola, do Toy Story, por isso que ela também veio. Não foi, amor? Eu acho que é uma boa experiência, porque a gente pode vir com nossos amigos, nossos familiares, ver filmes que a gente gosta, tipo Homem-Aranha, que tá passando agora. Bom, vocês já devem ter descoberto onde eu tô, né? Pois é, eu adoro vir ao cinema. Gosto de filme de ação, de aventura, desenho animado e até de terror, apesar de ter um pouquinho de medo. Mas eu nunca assisti a um filme em 4DX. Você também não? Então se prepare pra viver essa emoção comigo. Botar meu casaquinho aqui lá dentro, é mais frio. E pegar minha pipoca. Obrigada. De nada, ótimo tempo. Meu kit tá completo, já tô com entrada aqui com o que eu vou consumir na sala. Escolhi uma poltrona bacana. Deixa eu ver o que tá escrito aqui das restrições da sala. O cinema, como eu falei, é 4DX. Diz que a experiência de sensações vividas inclui movimentos e vibrações repentinas nas poltronas, efeito de vento, aromas, luzes, entre outros efeitos especiais. E tem aqui as regras de segurança. Olha, a sala 4DX não é recomendada pra mulheres grávidas, pessoas com problemas cardíacos, idosos debilitados, portadores de problemas físicos que possam ser agravados pelos efeitos descritos acima e pessoas que sofram de enjôos. Bom, acho que eu posso ir. Então, vamos lá. Nossa, nunca vi uma sessão tão vazia. É que hoje o cinema tá exclusivo pro Cariocou. Agora eu vou começar, gente. Tem que precisar o trailer. Isso não. Tá brincando aqui. Gente, é uma sensação incrível. Pra quem não veio ainda, vale a pena. E eu vou tentar explicar um pouquinho o que eu senti aqui sentada na cadeira. Primeiro, a cadeira treme muito, então você vai pra um lado, vai pra um outro. Sabe aquela cena do Homem-Aranha, em que tem aquele monstro enorme de água? Então, a gente sente molhar mesmo. Não chega a ser encharcado, mas vem uns pingos aqui. E um dos momentos mais interessantes é na hora em que o amigo do Homem-Aranha leva um dardo aqui assim no pescoço, a gente sente na hora vindo um ar, um vento aqui. Então, são todas as sensações realmente como se você estivesse no filme. É muito legal. Então, pra quem não assistiu ainda, vale a pena. Cineminha nota 10. Como diz a música, cariocas são bacanas, cariocas são alegres. Mas será que esses cariocas são espertos mesmo? Roda o Carioquiz. O que é a substância química H2O2? Tarbona. Seria água oxigenada? Água oxigenada? Ô, se essa é difícil. Água fresca? Água. Eu sei que... Água gelada? Não sei. Não, água oxigenada. Peróxido de hidrogênio. Não? Não. Complete a música. Eu só peço a Deus um pouco de... Malandragem. Liberdade. Malandragem? Eu sou criança e não conheço a verdade. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem é a intérprete da música que você acabou de cantar? Cassia Elia. Cassia Elia. Cassia Elia? Cassia Elia. Cazuza. Quem canta é Cassia Elia, mas a composição não é dela. Cassia aqui da música agora. Cantar eu não sei. Quanto é a raiz quadrada de 144? Hum, 44. Nosso Deus, eu sou de humanas. Ih, acho que é 7. Não lembro. 12. 12. 37. 12. 12. Quem disse, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Dom Pedro. Da minha terra, Petrópolis. Qual Dom Pedro? Primeiro. É Dom Pedro. Dom Pedro, primeiro. Dom Pedro, segundo. Primeiro? Não sei. Acho que é. Acho que sim. Dom Pedro. Primeiro. Primeiro, segundo. E primeiro, segundo? Não sei. Dom Pedro. Dom Pedro, primeiro. Uh! Já ganhei! Uhul! Tô dentro, hein? Uau! Você venceu! Parabéns! Imagine um lugar tranquilo, um pôr-do-sol incrível, uma vista panorâmica para o mar, boa comida e excelentes drinks. E você ainda pode desbravar esse ambiente em cima de uma prancha. Tá preparado? Então se aventure com a branca. Chegamos ao programa 100, né, Eliane? Que delícia! Agora, também junto com esse programa, chegou a hora de vocês descobrirem o que eu gosto de fazer aqui na cidade do Rio de Janeiro. E olha, o meu programa favorito é estar no Rio, mas sem aquela confusão e aquele agito do central. É por isso que hoje eu vou apresentar para vocês a Marambaia, o meu lugar favorito da cidade. Só que eu vou apresentar a Marambaia para vocês, olha, de supe. Como é que faz para praticar o supe no inverno? Então, a gente fica no Rio de Janeiro, né? Então o inverno aqui é bem curto e às vezes, ó, dá-se sol aí para a gente poder curtir. As aulas aqui são paradas, né? Então, para a prática do stand-up é perfeito. E aqui a gente abre todos os dias, né? A partir das 8 horas da manhã. No final de semana, em feriado, a gente coloca uma música ao vivo, bota um DJ. Então, pô, só a galera curte, vem para cá, come um negocinho, toma uma cervejinha. É bem legal. A gente vai passar por três pontos hoje, né, Wallace? Então, a gente vai passar pela Flávia está morta. E vamos aqui no túnel de árvores, que é onde a vegetação fecha, a gente passa por dentro, forma realmente um túnel. E a gente vai ali no... perto ali da Marambaia, que é onde tem a ponte que vai para a área do exército ali. Hora de trocar a roupa para a gente começar a remar, então. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. A vegetação nativa daqui é toda de mangue. E agora a gente vai entrar no túnel de árvores, que é esse túnel que está bem aqui atrás da gente, olha. E já deu para vocês perceberem qual é o desafio, né? Passar com a prancha, em pé ali dentro, num lugar apertadinho, sem bater nas árvores. Desequilibrou, faz o quê? Então, desequilibrou, a joelha logo na prancha, que aí você evita de cair. Vamos entrar, então, no túnel de árvores. Cada vez que eu venho aqui, é um lugar novo, um lugar diferente. O jeito que o sol bate, o jeito que a maré está, tudo determina a beleza dessa paisagem. É incrível. Chegamos em um ponto aqui da Marambaia, esse lugar lindo, maravilhoso de se viver, assim, que eu amo de paixão. A ponte está bem ali atrás, olha, já dá para vocês verem. Mas a maré está bem baixinha, então é hora de abandonar a prancha mesmo e ir andando até a Floresta Morta, que é o ponto mais lindo daqui e menos conhecido. Aqui na Floresta Morta, gente, poeticamente, a vida. Veja, aqui é o local de reprodução desses caranguejos, essas vidas pequenininhas que vivem aqui sozinha. Pode mostrar. Eis a Floresta Morta. Agora, para vocês, eu deixo só o silêncio, para vocês curtirem essa paisagem que eu carrego no meu coração, direto para o coração de vocês. Voltei! Vamos direto para Portugal com o nosso correspondente, que sempre traz uma celebridade para a gente. O Jordan conversou com o Nego do Borel? E nesse programa número 100, eu vou fazer o que mais gosto, os shows. Dessa vez, Nego do Borel, pois é, ele trouxe seu baile para Portugal. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Tem muita novidade, né, Nego? Muita novidade, muita novidade. Tem música nova, várias participações. Eu vou vir com conteúdo diferente do que o público está acostumado a ver e tal. E eu acho que vai ser, a galera, eu acho que vai comprar essa ideia. Todos os shows que eu faço aqui é bem lotado, gritaria, parece que eu estou no Brasil. Além dos shows fora do Brasil, o cantor aproveitou a passagem por Portugal para comemorar seu aniversário ao lado da namorada. A vida pessoal também está muito bem, obrigado. Existiu realmente pedido de casamento? A vida pessoal, eu estou feliz. Ainda não pedi a minha namorada em casamento, mas eu pretendo mais na frente casar, claro. É um sonho, todo mundo, eu acho que começa namoro, noivado e depois o casamento, mas não está muito longe. E o menino do Borel está levando seu funk para longe, mas mantém o amor por sua comunidade. Saí do Borel, saí da Tijuca, saí do Rio de Janeiro, faço show hoje em todo o Brasil, graças a Deus. E agora o Papai do Céu me concedeu também, me dando um público fora do meu país também, que é um presente maravilhoso, que eu nunca imaginei que eu pudesse chegar. Estou muito feliz. Podem aguardar que vai valer a pena. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não, que agora vai sobrar então, o que safadão, o que safadão? Um pedacinho para cada esquema, é só um pedacinho. Pessoal, está chegando ao fim o centésimo Cariocou e hoje eu quero agradecer primeiramente a nossa equipe, produtores, repórteres, editores, equipe técnica, cinegrafistas, a nossa direção e também a você que me assiste, me acompanha, muito obrigada pelo carinho, viu? Sábado que vem tem mais, sábado sem Cariocou, a uma da tarde. E você também pode nos acompanhar através do site do SBT Rio. Um excelente fim de semana. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.